Vamos ao vivo para a GCCO então, Rafael Medeiros no telão do Comunidade. Rafa, o jornal começou assim hoje, acelerado. Peço até perdão ao delegado, teve que esperar um pouquinho para a nossa entrada ao vivo. Compartilhe com a gente os detalhes dessa operação, Rafa. Bom dia, Trindade, para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SBT Comunidade. Estamos aqui na frente da Gerência de Combate ao Crime Organizado, a delegacia que está conduzindo essas investigações. A operação foi deflagrada logo nas primeiras horas do dia, no alvo da polícia, ladrões de cargas de soja, bandidos que causaram prejuízo de mais de 800 mil reais. A justiça expediu pelo menos 19 ordens judiciais, sendo 10 mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão. Ao vivo já está aqui do meu lado o doutor Mário Santiago, ele está conduzindo os trabalhos. Doutor, vamos falar da operação primeiro de hoje? A polícia conseguiu deflagrar essa operação e como foi esse trabalho? A operação, inclusive, está em andamento ainda, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente. A operação continua em andamento. Nosso objetivo é cumprir 19 ordens judiciais, sendo 10 mandados de prisão e 9 mandados de busca e apreensão. Alguns dos suspeitos já foram localizados e presos, já foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão também. E as diligências continuam em andamento. Doutor, explica pra gente como que agia esse bando. Eles rendiam motorista de carretas, aproveitavam aquele momento que eles diminuíam a velocidade nas rodovias e rendiam esses motoristas. Como que o bando agia? Esses criminosos, eles fazem parte de uma organização criminosa e eles aproveitavam o momento em que o veículo passava com uma velocidade reduzida em determinados locais e nesse momento, esses criminosos, um deles subia no veículo e, em seguida, ele rompia a mão de amigo e, com isso, fazia o veículo travar. Em seguida, chegava um veículo com outros criminosos, em poder de arma de fogo, e rendiam a vítima, o motorista vítima, levando ele para um cativeiro, enquanto outros criminosos levavam a carga e o caminhão para um local destinado por eles. Nesse cativeiro, doutor, os bandidos faziam o que com esse motorista? Porque, além deles receptarem a carga, eles também aterrorizavam esse motorista na busca de dinheiro. É um terror muito grande que esses motoristas passavam, essas vítimas passavam na mão dos criminosos, com arma de fogo apontada para eles. Muitas das vezes, passavam a noite toda sobre poder dos criminosos em uma região de mata e, em algumas das hipóteses das ocorrências, esses criminosos utilizavam o próprio celular da vítima para efetuar transações financeiras através do PIX, subtrair o próprio aparelho celular e outros pertencem também do motorista. Doutor, já eu falei aí mais de 800 mil que os criminosos deixaram de prejuízo às vítimas. Esse valor aí é só das cargas. A polícia ainda faz um levantamento porque tem o valor dos veículos, então esse valor pode chegar aí a um milhão ou ultrapassar esse um milhão de reais de prejuízo às vítimas? Com certeza que esse valor ultrapassa um milhão, não tenho dúvida disso. Só referente às cargas é aproximadamente 800 mil. Cada caminhão tem um valor bem elevado também, né? Mais a carreta. Fora o prejuízo particular ao motorista, que como eu disse, pertence pessoais, aparelho celular, valores realizados através do PIX, então certamente esse valor passa de um milhão. Doutor, em relação aos receptadores, essas cargas eram levadas para onde? A polícia já conseguiu identificar quem que comprava essas cargas de sojas? Alguns dos receptadores já foram identificados, sim, mas a gente imagina a existência de outros e é exatamente esse o nosso objetivo, é continuar com as diligências para identificar outros receptadores e verificar a existência de outros ladrões também que praticavam essa ação criminosa contra esses motoristas de caminhão. Doutor, em relação aos presos na operação de hoje, quais os crimes que eles devem responder? A nossa investigação apontou os crimes de organização criminosa, receptação, posse e porte de arma de fogo. A princípio seriam esses crimes, né? Estamos analisando aí eventuais práticas de outros crimes. Doutor, para a gente encerrar a participação aí do senhor, ficou algo que o senhor queira destacar em relação dessa investigação? Pode ficar à vontade, lembrando que a operação ainda está em andamento, vários policiais empenhados, inclusive de outras delegacias empenhados nessa caçada e a qualquer momento tem novidade. Pode ficar à vontade para encerrar essa participação, caso o senhor queira falar alguma coisa que não foi destacado aqui na entrevista. A gente nos coloca à disposição da sociedade, a Polícia Judiciária Civil está sempre trabalhando em prol de uma segurança pública melhor, em prol da sociedade. Pode sempre contar conosco. Obrigado, conversamos ao vivo com o doutor Mário Santiago, delegado aqui da GCCO, que está conduzindo as investigações. Logo cedo, os policiais saíram na caçada de pelo menos 10 ladrões de carga, prejuízo que chega a mais de um milhão de reais, segundo as investigações da polícia. São 19 ordens judiciais, pelo menos 10 mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. Lembrando que essa operação ainda está em andamento, os policiais estão aí na caçada por esses bandidos e, com o decorrer dos trabalhos, outras pessoas devem ser identificadas, principalmente receptadores, aqueles que fomentam essa organização criminosa. Eu fico por aqui na frente da GCCO. Trindade, qualquer novidade, qualquer atualização dessa operação, eu volto aqui e atualizo as informações aos telespectadores do SPT Comunidade. Até agorinha. Rafa, muito obrigado pelas informações. Em tela cheia, mais uma vez, as imagens dos suspeitos que foram presos na manhã desta terça-feira em mais uma operação extremamente importante da gerência de combate ao crime organizado. Roubo de cargas. 19 ordens judiciais contra uma quadrilha que estava se especializando neste tipo de prática criminosa.